Música Solta e se preocupa o amado Nesse salvez acompanhado O povo vai no salão Pra cantar Sou minha Seja minha, menina, sou minha Bailarina Madarina, tiranha Quero ser seu rei Um demônio, sem trono, sem dono Abra o alas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh So, la, 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 la La, 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 la And in this crazy life Through this crazy time It's you, it's you who make me sing Your every life, your every word Your everything Your every song I sing along Cause you're my everything I sing it I sing la, la, la La, 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 la Oh, la, la, la La, la, la Na, na, na Oh, baby, baby Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Alright, it's The song that we make Love And the heart Changed to your Day change The song that we Amém. 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 Dijon. Amém. Dijon. 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 Mesmo sabendo que não gostavas É pegar o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Livoli E por aí de fora E por aí de fora Te liga tanto Há tantos momentos Es porque isso faz balada Temo tes negras De las negras E o Namoro de Milena Bano de réel Planam de mim Meる da H envy Dia de esta altura Nem pode mas tem palmas É uma gola, é uma gola! Eu gosto tanto da nossa espontaneidade, pá! Ele enchia o coração, pá! Não precisa dizer nada! Ele, pá! Agora, pá, cá, pá, cá, pá! Vem cá! É coisa de safar! Ele ia para rasgar as peias lá todas! Vem cá, pá! Então já está a dançar a baseira, mas já não! Aplausos